O tempo que passo a recordar As coisas que fazia Não posso lá voltar Por vezes Ponho-me a pensar Se dou um passo em passo Concoco o risco de lá passar Voltar ao passado sem saber O que eu quero dizer quando lá chegar Posso repetir os erros que fiz Voltar ao passado sem saber O que eu quero dizer quando lá chegar Posso repetir os erros que fiz O tempo que passo a recordar A infância que perdi Não volto a alcançar E esta gente que me leva a sonhar Concoco eu cresci Não vos irei abandonar Voltar ao passado sem saber O que eu quero dizer quando lá chegar Posso repetir os erros que fiz Voltar ao passado sem saber O que eu quero dizer quando lá chegar Posso repetir os erros que fiz O sentimento que guardo cá dentro Jamais ficará para trás A união faça força Contigo serei capaz Voltar ao passado sem saber O que eu quero dizer quando lá chegar Posso repetir o que eu quero dizer quando lá chegar Voltar ao passado sem saber Voltar ao passado sem saber O que eu quero dizer quando lá chegar Posso repetir os erros que fiz Vantar ao passado sem saber Fim de coro